A Marelenha e a vovó ainda buscam te levar pra tocar milguinhos. Tia, e como era esse vestido aqui? Era o mesmo modelo. Mas o que era o vestido? Era de cheetah. Pensando que era de pano caro. Era de cheetah, mas ela fazia bem bonitinho, que a gente vinha, parece uma francesa. Mas tinha, todo ano ela tirava um pedaço. Ela fazia a nágua, fazia a nágua. Era moda a nágua. A nágua era de murim com a beirada de rienta. A gente não sabe o que é a nágua. Não sabe? A mamãe usava combinação, ela mesma fazia. Era a combinação. A combinação era o tubinho. A alça e a rindinha. E a rindinha. Aí ela fazia aquele vestido elaborado. Estimulado. A mamãe. A mamãe. É, doua, beijá. Eu vou, eu, eu. Eu vou.